Pessoal, vamos falar sobre a mini-reforma trabalhista que passou junto com aquela votação do voto impresso. O voto impresso não passou, mas outras coisas foram votadas naquele dia também, inclusive uma mini-reforma trabalhista que é excelente. Dá pra ver que é boa só pelos esquerdistas estarem chorando aqui. Essa notícia foi sugerida pelo Soviet Concap. Obrigado aí a quem sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o Sakamoto está chorando aqui na coluna dele, dizendo que ai meu Deus, criaram trabalhadores de segunda categoria, estão destruindo os direitos trabalhistas e coisa e tal. Mas você que é uma pessoa cujo cérebro não foi derretido ainda pelo socialismo, sabe que não existe direito trabalhista. O que existe é imposto disfarçado de direito trabalhista. No final das contas, todas essas leis criadas pelo governo acabam piorando a situação do trabalhador. Acaba sendo tudo mais custo que o trabalhador acaba tendo diminuído do seu salário. Não importa quem paga 8% do FGTS. No final das contas, o empregador tem um trabalho a ser feito e tem um valor pra pagar por aquele trabalho. Se tem que pagar 8% do FGTS pro governo, no final das contas, o que o empregador vai fazer é diminuir 8% do salário na hora de contratar as pessoas. É o que acontece na prática. É o que, lógico, que iria acontecer. Você acha que o empregador vai conseguir comer do dinheiro dele? Não vai, porque é uma empresa. Ele precisa dar lucro. Se ele não der lucro, é melhor fechar um botequim e não fazer nada. A gente tem um vídeo explicando porque todos esses direitos trabalhistas são um absurdo. Lá no canal Ancapsu Classic, vejo vídeo sem governo, quem vai proteger os trabalhadores. E salário mínimo ajuda o trabalhador? São dois vídeos, na verdade. O primeiro é sobre todos esses direitos trabalhistas, entre aspas. E o segundo é sobre o salário mínimo, que também é prejudicial ao trabalhador. Não estou falando o empresário, não. O empregador para o empregador faz muito pouca diferença, no final das contas. Isso é prejudicial principalmente ao trabalhador. Pois bem, então, antes da votação do voto impresso, passou a medida provisória 1045. Ela foi originalmente editada pelo governo federal para reduzir jornadas e salários em meio à pandemia. Ou seja, você lembra, ano passado já teve uma medida provisória dessa, em que permitia as empresas suspender contratos de trabalho, ou reduzir contratos de trabalho, reduzir horário e salário proporcionalmente. Era a alternativa menos danosa às pessoas serem demitidas. Porque o que a gente viu é que vários governadores e prefeitos proibiram uma série de atividades, proibiram uma série de empresas. Na prática, a empresa não é um órgão beneficente. Ela não está ali para dar dinheiro para todo mundo. Se não tem entrada de dinheiro, não tem jeito, ela tem que reduzir os custos dela. O que aconteceria se não tivesse CMP seria mais demissão ainda. Já teve muita demissão mesmo com isso. Mas, certamente, se não tivesse a possibilidade de você reduzir horários e reduzir salário proporcionalmente, seria muito pior. Pois bem, então isso foi em 2000. A MP de 2000 encerrou. Então, foi feita uma nova medida provisória para estender essa dinâmica para o ano de 2021 também. Pois bem, só que nessa MP que tinha originalmente apenas esses aspectos de prorrogação e coisa e tal, foram inclusas várias outras coisas muito interessantes, inclusas no Congresso. Não foi o presidente que fez isso. Até porque algumas dessas coisas, como o... Vamos dar uma olhada nela aqui. O PRIORI, que é o Programa Primeira Oportunidade e Reinserção de Emprego, isso aqui era o antigo Carteira Verde Amarela. Lembra que teve uma MP que o Bolsonaro editou para facilitar emprego para jovens e pessoas de mais idade que estão desempregadas há muito tempo. E o Rodrigo Maia sentou em cima, não aprovou, a coisa caducou. Foi uma das várias MPs do Bolsonaro que acabaram não passando no Congresso por pressão pura e simples do Rodrigo Maia. Então, isso daqui é a mesma coisa. Esse PRIORI é a Carteira Verde Amarela. Mas lembra, o governo não pode submeter de novo a mesma medida provisória, nem mudando o nome ou coisa assim, porque isso contraria as regras lá da Câmara dos Deputados. Isso era uma prática comum antigamente. O governo perdia o prazo, perdia a votação da MP, lançava outra MP com o mesmo conteúdo. Então, ou seja, na prática, continuava valendo. Enfim, mas isso daqui não foi inserido pelo presidente, foi inserido pelo próprio Congresso. Então, não tem problema. E, além disso, incluíram outros dois itens aqui. O RECIP, que é o Regime Especial de Trabalho Incentivado, Qualificação e Inclusão Produtiva, que é uma forma de facilitar emprego de, por exemplo, egressos do sistema penal, pessoas em situação de deficiência, enfim, uma série de coisas aqui. A gente vai entender direitinho. E, finalmente, o Programa Nacional de Prestação de Serviço Social Voluntário. Isso aqui é uma coisa menos importante. Mas, no final, tem uma parte muito importante, que são as modificações da CLT. Então, aqui, se você for ler o artigo do Sakamoto, lógico, ele vai falar aquela linguagem de esquerdismo, de comunismo básico. Não que isso reduz direitos e não sei o que lá. Como se direito fosse uma coisa dada pelo Estado. Como se direito não fosse um negócio natural, que você já nasce com ele. Não tem como reduzir direito. O direito que você tem é o direito à propriedade privada, à vida, à autodefesa e só. Ponto final. Acabou. Não tem mais nenhum direito. Você já nasce com esses direitos. Eles são seus, independente do que políticos e deputados idiotas falem e socialistas falem, mas, no final das contas, não tem isso. O que tem é lei. Lei que os políticos chamam de direito porque querem dar um nome bonitinho. Então, eles falam aqui que, por exemplo, no Requipe, que é a antiga coisa verde-amarela, coisa e tal, eles têm umas mudanças, fazem uns negócios... Não, espera aí. O Priori que é a lei verde-amarela. Vamos dar uma olhada aqui. A primeira parte aqui, ele prorroga o programa emergencial de manutenção de emprego e renda. Então, é só a prorrogação daquele programa de poder reduzir cargo horário e salário. Isso aqui é a primeira parte da coisa. Isso aqui não tem grandes coisas. É aquele negócio, é uma coisa da pandemia, vai durar só enquanto a pandemia estiver durando. Então, não tem muita coisa o que comentar aqui. Aqui começa o Priori. Ou seja, a ideia é justamente... Eles falam que é reduzir os impactos sociais devido ao coronavírus, mas veja, isso aqui não é algo temporário. Isso aqui é algo que é a partir de agora. Então, é para reduzir os impactos do coronavírus, mas vai daqui para frente. Então, o objetivo é garantir o ingresso no mercado de trabalho de pessoas que estão hoje alijadas do mercado de trabalho. É aquele negócio que eu falo, né? É um monte de regras que eles criam para corrigir o problema das regras anteriores que eles criaram. Se acabasse com a CLT, cara, era muito mais rápido. Não tinha problema nenhum nisso daqui. Mas aí eles vão, não, que se você tiver entre 18 e 29 anos, ou então acima de 55 anos, existem contratos especiais que livram essas pessoas de uma parte daqueles impostos que o Sakamoto chama de direito. Não tem nenhum direito na CLT, não tem nada. O que tem ali é só porcaria, é só imposto. É só regra que limita a possibilidade do empregado de negociar seu salário. E como a gente falou para vocês, uma das coisas mais trágicas disso é que justamente esse tipo de regra imposta por burocratas, ela tem essa visão, ela acaba prejudicando principalmente os mais jovens que são menos experientes, portanto são menos produtivos. E isso gera um efeito terrível ao longo da vida profissional. Porque tipicamente quando você é jovem, você tem menos gasto. Geralmente você não tem família ainda, não tem filhos, então você consegue viver com menos dinheiro. E no final das contas, isso é muito importante, você conseguir o primeiro emprego, conseguir começar a trabalhar, porque ali você vai ganhar experiência, vai ganhar produtividade, vai aprender um ofício de fato. Se você acha que em escola você aprende alguma coisa, não aprende nada. Em escola você tem a base teórica para você aprender. Quando você vai aprender, quando você tiver emprego mesmo, começar a trabalhar naquela área. E é muito importante, portanto, você ter essa oportunidade de começar. À medida que o tempo vai passando, você vai ficando melhor naquela atividade, você gosta daquilo, você fica melhor naquela atividade, você começa a ter uma produtividade maior e pode ganhar mais. É evidente que tipicamente, como eu já falei em outras oportunidades, ganhar mais implica em sair do emprego e ir para outro emprego. Raramente você tem aumento no próprio emprego. Mas, enfim, de qualquer forma, o importante é, é preciso essa primeira oportunidade para a pessoa poder se desenvolver. O que acontece com essas leis absurdas que você tem na CLT, salário mínimo e coisa e tal, é justamente que você tira essa oportunidade da pessoa que mais precisa. Se o cara da empresa tem que pagar caro mesmo para contratar alguém, ele vai contratar alguém com já experiência. Você fica com essa visão que você vê hoje do mercado de trabalho, que você vai procurar emprego, todo mundo quer não sei quantos meses de experiência. Por que isso? Porque, olha só, tem um monte de salário, um monte de encargo que o cara tem que pagar de qualquer forma. Se ele tem que pagar aquilo tudo, ele vai querer alguém que já tem experiência. A única arma que o jovem tem, que a pessoa que tem pouca qualificação tem, é justamente poder trabalhar por menos. Falar para o cara, olha só, eu sei que eu não sou tão produtivo, não sou tão experiente, coisa e tal, mas eu aceito trabalhar por menos. E daí você começa a sua vida produtiva. Mais adiante, você vai ter condições de ganhar melhor, de ganhar um salário mais condizente. E eu sei que muita gente vai falar, caramba, mas olha só, eles dão um salário de merda e já exigem experiência, não sei o que lá. Meu amigo, se eles estão oferecendo esse valor, é porque eles conseguem contratar com esse valor. Na prática, o mercado de trabalho é um mercado. As pessoas precisam contratar pessoas. Se elas estão oferecendo esse valor baixo, que você acha baixo, é porque, na verdade, esse é o valor do mercado. Para você entrar sem experiência nesse mercado, eu teria que pagar menos ainda. Infelizmente, a CLT não permite. Então, aqui é uma forma, ele dá algumas formas de você minimizar esse tipo de coisa, pelo menos de forma temporária. Então, é uma coisa interessante. Do ponto de vista libertário, é algo no caminho correto. É lógico, não preciso dizer para vocês, o caminho correto, correto mesmo, seria, artigo primeiro, extingue-se a CLT. Ponto final. Tudo será negociado entre patrões e empregados. Acabou. Resolveu o problema. Não tem mais nenhum problema trabalhista no Brasil. Agora, uma coisa que... Aí tem aqui, ele explica que tem os outros programas aqui, a parte do Requipe, que é o pessoal que tem pessoas de egresso do sistema penitenciário, coisa e tal. Então, tem um monte de coisa aqui. Mas a outra parte legal, e também as coisas aqui são também para flexibilizar a questão trabalhista. Então, em tese, tem menos impostos pagos pelo trabalhador naquilo ali. E no final das contas, você tem aqui, ao final de tudo, umas alterações na CLT que são bastante interessantes. A consolidação das leis do trabalho aprovada pelo DG, passa a vigorar com as seguintes alterações. Aí cria alguns artigos que fazem coisas bem interessantes. Por exemplo, se você for aqui na CLT, o artigo 29, fala que o empregador tem prazo de cinco dias úteis para fazer as anotações na carteira de trabalho quando ele contratar alguém. Pois bem, só que não diz aqui. E se ele não fizer isso? O que seria de multa? Como é que resolve isso? Então, não tem isso na CLT. Aí, isso gera aquelas OJ do TST. Quem estudou direito trabalhista sabe como é que é. É um inferno completo. Um monte de orientação jurisprudencial que tem lá. que é justamente o pessoal decidindo os buracos que tem na CLT. A CLT é uma coisa um monstro. É uma coisa totalmente sem lógica. Enfim, eu, tipicamente, como just naturalista, adoro jurisprudência. Eu acho que o direito caminha muito melhor por jurisprudência do que por lei. Até porque a jurisprudência, por definição, ela é um conceito espalhado. O problema todo da jurisprudência é quando ela é formada num tribunal que justamente renega a justiça para início de conversa. A justiça do trabalho, por definição, ela é favorável ao empregado. Eu não estou falando que é na prática, não, ela é por definição. Tem lá nos princípios do direito trabalhista que o trabalhador é hipossuficiente, então a justiça do trabalho tem que favorecer o trabalhador. Então, isso não é justiça. Isso daí é ativismo político. Não é justiça isso. Então, essa jurisprudência gerada dentro dessa injustiça, porque na verdade não é justiça do trabalho, não existe justiça do trabalho, é na verdade uma injustiça. É um absurdo, geram coisas absurdas. Então, no final das contas, o que ele está fazendo aqui é colocando, olha só, se o cara não fizer aqui é multa de 3 mil reais. Isso é melhor do que você deixar a coisa em aberto e cada juiz decide conforme o caso. Ele faz isso para várias outras coisas aqui e mais adiante ele trata algumas coisas interessantes sobre a questão de atuação de empresas por trabalho escravo, essas coisas, que hoje em dia é uma festa. O pessoal do Ministério do Trabalho vai numa empresa, ela encontra banheiro sujo, fala que é condição de análogo à escravidão. É uma coisa absurda esse tipo de coisa, não tem lógica nenhuma. Veja, é lógico, ninguém gosta de trabalho escravo, isso é um absurdo, não deveria existir nunca. Agora, o problema é que isso é um nome que eles aplicam para coisas totalmente aleatórias. Você está num lugar que você tem um banheiro sujo ou um dormitório desarrumado, é uma coisa ruim. Eu não estou dizendo que seja boa, não. é uma coisa ruim, deveria ser consertado, coisa e tal. Agora, chamar isso de trabalho análogo à escravidão é um absurdo. E é isso, muitas vezes, que é feito por esses fiscais do Ministério do Trabalho, justamente por quê? Propina, meu amigo. É uma festa isso, uma propinagem para tudo quanto é lado nesse canto. Então, aqui, ele estabelece alguns procedimentos que isso aqui é uma coisa muito positiva, realmente, para evitar esse tipo de coisa. De novo, do meu ponto de vista, meu amigo, trabalho escravo é quando você não pode pedir demissão. Se você pode pedir demissão e trabalhar em outro lugar, onde é que está a escravidão nisso? Por pior que seja o seu salário, por pior que seja a condição, ele pede demissão e vai trabalhar em outro lugar. É por definição. Escravidão é a questão de você ser obrigatório. Por isso que eu falo, existe a escravidão estatal. Eu não posso virar para o Estado e falar eu não quero mais pagar imposto, estou insatisfeito. Não quero mais pagar imposto. Pronto. Não posso, né? Pois é, coercitivo. Isso é escravidão. Escravidão é coação, não é condições boas ou ruins. Isso não interessa. O que interessa, o que define a escravidão é a coação. Enfim, é positivo isso daqui. Olha só. Talvez até essa estratégia do Bolsonaro de criar tanta celeuma em cima do voto impresso tenha gerado várias outras coisas bastante positivas para o país nesse meio tempo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.